E aí pessoal, aqui é o Investidor, gravando mais um vídeo aqui de Call of the Ghost E vamos nessa, pessoal, eu tô jogando um Domination pela primeira vez aqui Porque Domination eu não sou muito acostumado a jogar, pessoal, se eu não estiver jogando com colegas Porque Domination é mais estratégico e eu gosto de... no Domination eu gosto de seguir estratégia Às vezes quando você coloca em sala pública, o pessoal só quer jogar Team Death Match em Domination Então fica bem chato Incluindo também, pessoal, eu vou tentar gravar as novas modalidades aqui do Call of the Ghost Como Blitz, tem o Infected e também tem uma última lá que eu não lembro o nome Mas eu acho que é Multitimes ou quase igual a Multitimes Eu não tô muito gravando as modalidades, pessoal, porque Blitz eu joguei, eu não curti muito Porque quem tá jogando Ghost, eu percebeu, o respawnzinho tá um pouquinho zoado O Blitz, ele influenciou o respawn ficar um pouquinho mais zoado do que o Limite Porque ele é tipo se fosse pontos de controle A gente tem que tomar a base do nosso inimigo Mas o respawn do inimigo, quando você mata o cara, ele tá indo pras tuas costas do seu lado Tá bem confuso, velho E às vezes os mapas que eu fui jogar Blitz, o mapa não tava muito favorecendo Mas é isso aí, pessoal, eu vou tá trazendo as novas modalidades E deixa eu engatar nessa partida aqui antes que eu comece a fazer merda O cara deu um escorregão e me matou, que saco Deixa eu dar outra ajuda lá pros meus colegas ali na B Porque eu tô percebendo que o ataque todo tá indo pra B E puta que pariu, meu time não tá conseguindo segurar nada Perdemos C, perdemos B, perdemos A e pegamos B finalmente agora Deixa eu ficar esperto porque eu tô percebendo que o ataque deles todo tá vindo pra cá Deixa eu dar uma... Ai, peguei Nossa, quase morri, meu, eu pensei que eu ia morrer com aquela granada Opa, ó o carinha ali, peguei Deixa eu ir aqui na bandeira, o parceirinho ali vai me ajudar E eu tô ouvindo passos nas minhas fotos Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Porra, o cara me matou, velho, faz o que? Ai, cacete, tenho que eu melhorar minha atenção aqui, pessoal Foguete Trinit, aliado a caminho Foguete Trinit Peguei, peguei, opa Double kill e, nossa, 600 pontos, velho É, pessoal, tá o double XP, tá me dando uma pontuação lascada, meu Eu tava jogando baixa confirmada Nossa, eu tava saindo de lá parecendo um build, velho Mas Domination tá me dando muito mais Opa, 350, é... Puta que o pariu Deixa eu me adivinhar C4, aleluia Puta que o pariu Pessoal, eu tenho uma raiva disso, velho Desde o tempo do BO2, meu C4, aleluia, é uma maldição, velho Nem no Domination, os caras até no Team Def Match faziam isso, velho E, porra, velho, eu tô colocando meu óculos aqui na minha cara até pra melhorar, velho Eu tô jogando sem óculos Acho que é por isso que eu não tô nem enxergando alguns alvos, velho Deixa eu jogar uma granada lá dentro Nada, vamos entrar aqui, não tem ninguém Tô escutando passos, velho Tô escutando passos Tô escutando passos Opa! É você de que eu tô escutando passos E tem aquele cara da janela Quer apostar quanto que ele vai descer? Vou ter que carregar minha arma e esperar ele aqui É, cara Você desceu, isso era óbvio O cara é muito afobado, queria me matar de qualquer jeito Pessoal, eu não vou pular já de cara ali na A Porque o respawn inteiro do time inimigo tá aqui É muita burrice minha se eu pular lá E eu vou tentar matar esse cara com a Rony de longe, velho Eu tô muito burro, velho Caraca, minha arma treme muito pra longe, velho Se eu matasse o cara era muita sorte, velho Deixa eu cortar caminho aqui pela B de novo Pra ir pela A E puta que o pariu Caraca, o cara do meu time ali no corredor Ele não viu que o cara tava pegando a A aqui Parabéns, cara Opa! Opa! Peguei e vou morrer pra aquele palhaço Puta que o pariu, velho Dei o respawn conjunto ali, velho Vou de novo na B Porque aquele palhaço vai querer ir lá pegar, velho Ah, os caras só tem a A Então eles tão perdendo o ticket de qualquer jeito, velho Então se segurar a A e a C Eles vão perder, velho Eu sei que eles... O meu time vai largar a B, velho Eu tô vendo um cara ali Opa! Peguei! Ah, tinha um cara ali no fundo Mas eu acho que esse meu parceiro me já matou Aí, o meu time todo tá indo agora pra A Agora eu vou Deixa eu carregar aqui minha arminha É, eu vou ter que colocar um Scarlet nessa classe, mano Tô ficando sem munição muito rápido E o cara acabou de trocar a tira e ele vai aparecer na janela É, de feita, desapareceu, cara Peguei mais um Nossa, meu Eu ter pegado a bandeira sozinho e matado dois caras ainda dentro da bandeira Eu ganhei 2.600 pontos Meu Deus do céu E... Ixi! Olha o cara aí todo perdido, velho Passando do meu lado Nossa, cara Cegão, velho Deixa eu ir aqui por aqui Opa! Avistei mais um cara E eu tô precisando de uma arma, velho Acabou minha munição, velho Só tenho 16 balas, velho Pera aí Eu vou lá no corpo daquele cara que eu matei E vou rezar que ele tem uma arma no corpo, velho Tá aqui o pariu, velho Eu tenho que colocar um Scarvent nessa classe E ele não tem uma arma, velho Tô ferrado mesmo Deixa eu ver se aqui na B se tem alguém Também não, velho Tô escutando passos Opa! Peguei Deixa eu pegar a Fade aqui do chão Pessoal, eu não testei a Fade nesse jogo aqui Eu só joguei com ela na campanha Na campanha as armas são todas boas Então não sei se essa arma é boa A mira dela parece boazinha Vamos ver se ela não treme a mira, velho Vamos ver É Ela é boa, pessoal Mas não seria uma arma que eu gostaria muito de se usar, né, mano Porque o reload dela é meio lento Mas Minha disponibilidade de arma não tá muito boa Então vamos ficar com essa Eu não vou pular de cara na A de novo, pessoal Porque é o seguinte O time deles inteiro tá aqui Eu tô perto de pegar algumas coisas Eu vou ficar dando volta aqui no cenário E matando o que der respawn do time deles Peguei esse cara aí, mano Esse cara tá campeirando desde o início da partida aí, velho Eu já vi umas vezes ele no V7com, velho O respawn deles ainda tá aqui Eu vou dar a volta, mano Eu tô pressentindo que vai nascer cara ali atrás da A, velho Vamos nessa Eu tô ouvindo o tiro, velho É, dito e feito Esse cara tá nascendo aí Peguei Nossa, só falta um pra eu pegar o ataque helicóptero Meu chopper, velho Dá uma enroladinha aqui Opa Por enquanto não veio ninguém Por enquanto não veio ninguém Tô escutando passos Aí Um, peguei um Peguei outro Sexta básica Guardando seu sinal Sexta básica Não sei o que que vai vir de brinde Acho que isso aí é tipo um especial bônus Pra eu ter feito alguma coisa Sei lá, cara Eu não entendo porque aparece sexta básica Eu não uso, velho Eu não tô conseguindo O chopper Se foda Eu vou matar mais dois caras pra pegar o lock, vai Peguei Ó, pessoal É a primeira vez que eu vou estar usando o lock Eu não sei o que que ele faz Então Vamos ver, vai Deixa eu me esconder aqui Puta que pariu Tinha um lugarzinho melhor pra eu me esconder Eu vou me esconder num lugar tão óbvio Vamos ver como que ele funciona Eu destruí um set com Mas não acertei o cara Já não tô gostando desse lock Ele é bem lento, velho Vai, vai, vai Carrega, carrega Vou matar um cara só Ah, legal Vamos partir aqui pra C, vai O bom é que eu tô com o lock no ar Os caras tá tudo se escondendo, velho Eles nem deveriam se esconder, velho Eu só vou conseguir matar um cara Essa coisa é lenta pra caramba Vai logo, lock Matei um Legal Eu não sei Pacote de ajuda Lançamento pequeno Jorgenau Lançada grande Ah, sei lá, pessoal Tô apertando essas coisas Ele não tá dando nada Vai, dispara Disparei até na frente, velho Matei um É, pelo menos fiz triplo kill no último tiro, vai Deixa eu agora acionar meu chopper Peguei O outro cara ali passou por mim Eu tô tentando acertar esse cara dentro do prédio Peguei Vai, vai Eu quero te matar, cacete Cara, não adianta Quer saber de uma coisa? Daqui a pouco eu te pego Deixa eu continuar matando o seu time aqui Vou aproveitar que o respawn deles todo tá aqui na A, velho Vou sair matando todo mundo aqui, velho Peguei Cadê mais cara? Opa Te vi aí Peguei Mais, mais, mais Ô, caramba O helicóptero, velho A mira dele é meio impressionante Não é a mira, velho É esses puxão às vezes que ele dá E eu falei que eu ia te pegar, velho Continuando aqui Olha ali Mais dois Dois, dois, dois Morre, 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 morre Caramba, ninguém morre não, velho Eu não quero matar um daí Aí, tô feliz agora Acabou meu shopping E o respawn ainda dos caras tá aqui, velho Eu vi dois passando Fiz com tanto passo De onde que tá vindo os passos agora Que não tá dando pra entender, velho É, dá pra entender agora O cara tava nas minhas costas Deixa eu acionar aqui meu carepack E ver o que que vai vir, né Eu espero que não venha um 7-com, mano Eu vou ficar muito triste e venha um 7-com, velho Me dê alguma coisa que eu não usei ainda Do skillstreaks Obrigado Veio o míssil Trinity Eu não usei nenhuma vez ainda Vamos ver como que é É um predador triplo Lancei Lancei Peguei dois E o terceiro Eu fui muito burro Que o cara tava dentro da caverna Pra que que eu lancei lá, velho Nossa, velho É, eu tenho que ajudar meu time agora A pegar a bandeira, velho A gente já perdeu a ceia Ah, velho Ah, nunca foi nossa, né Por dizer Deixa eu ajudar aqui o parceirinho Vou pegar até uma pontuaçãozinha Pô, 300 pontos, velho Nossa, que que foi isso, velho Algum amigo meu deve tá com um lock aí E acabou de disparar aqui, velho Tão perdendo o B Deixa eu dar uma ajudinha lá na B, velho É, normal, cara A brava é a que a gente mais perde daqui, velho Ajudar o time aqui e pegar uma pontuação, velho Tá muito bom essa pontuação, cara Deixa eu jogar uma granada Puta que eu pariu O cara pelão lançou um RPG aqui dentro Vou continuar aqui, velho Joguei um flash E não sei como o cara morreu, velho Acho que... Ah, o meu colega tava ali no corredor do campo Deixa eu... Deixa eu ir protegendo a B Porque eu tô percebendo... Eu tô percebendo que os caras agora tão no desespero Eles tão querendo pegar bandeira É, e nós também tamo no desespero Tamo empatado A gente tem que ganhar Tamo perdendo Ah, de novo, velho Ô, C4, aleluia Que coisa chata, velho Não, tamo perdendo o Bravo, não Vou voltar lá, velho Jogar uma granadinha pra limpar o caminho Nossa, vou ganhar mais pontos Ah, não vou nascer porque o meu time inteiro tá indo pra C Deixa eu ir pra B, velho Deixa eu ir... Não, pra B não Deixa eu ir lá pra A Porque só tem um... Nossa, só foi dois caras pra B, velho Deixa eu ir pra lá E... Acho que você não vai derrubar o helicóptero não, cara É muita burrice fazer isso, velho Nossa, vai eu sozinho pegar A, velho Vou aproveitar que o helicóptero do parceiro tá indo aqui Limpando todo mundo Os caras tá tudo com medo Tão tudo se escondendo, velho Vamos lá Peguei Vamos continuando aqui Vamos pra B de novo, velho Deixa eu ir lá na B porque eu tô percebendo que os caras tá tudo lá Tô escutando passos Ah, é meu parceiro Ah, você não é meu parceiro Agora você é inimigo Se eu continuar indo aqui A partida já vai acabar, pessoal Já temos a C, a B, a A O time deles não pode fazer mais nada, velho E é isso aí, pessoal Se vocês gostaram dessa partida aqui Não deixa de se inscrever no meu canal e favoritar que vocês vão estar me ajudando muito Falou E até mais E aí E aí E aí Obrigado.